Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada cabritada Tá eu aqui novamente com mais um Cabrito Montez E eu sei que eu estou demorando, mas é aquilo que eu falei pra vocês outro dia Tio Vini tem um restaurante E final de janta aquela correria que só de confraternização não vem ao caso Estamos de volta aqui com o nosso belíssimo América O que aconteceu que basicamente aquele América anterior eu não consigo jogar Ele não, ele falta objetividade, falta draw, falta nula Ele assim, a pessoa que pilotou ele deve ter pilotado ele muito bem Ou pegou um fio de muito fraco pra fazer 5-0 na ligue do modern aqui no mall Eu não sou esse cara, eu não consigo me adaptar Dessa forma eu vou mostrar pra vocês a versão mais ou menos que eu fiz Pra jogar agora nos próximos campeonatos aí, nos próximos vídeos da gente Vamos lá, vou passar muito rápido aqui pra gente não enrolar e já vou emendar um jogo já com esse Mini Primer aqui O que que eu mudei? Nas Lens, só coloquei mais Lens básica Pra não sofrer tanto com Bloodman Então são 3 ilhas, 1 montanha, 2 planícies As 4 clonades mantive 3 Flooded Strand, Ghost Quarter, 2 Salad Fountain, 2, 3, 4 Scalding Tarn, 2 Extinguents, 2 Super Falls, 1 Tectonic Edge Custo 1 Custo 1 Diminuir pra 3 Path, que é suficiente 2 Spellsner, 4 Bolt, custo 2 Aí a principal diferença vem aqui Que eu trabalho com 3 Manalik e 4 Remand Por que 4 Remand, Tio Vini? Porque a América precisa de Draw e Remand da Draw 4 Snapcaster Mage Que é, assim, praticamente all-in no América 1 Think Twice Essa carta faz milagres no leite Aquela mania que tá sobrando, você compra mais cartas e a América precisa comprar Shadow of Doubt Shadow of Doubt é uma carta que me agrada muito pelo fato, assim, ela tem 3 vantagens Ela é muito boa no match contra Tron Ela é muito boa no match contra Amuleto E ela é muito boa para ferrar com as fetes dos amiguinhos Além do que, ela dá Draw Na pior das hipóteses, eu reciclo uma carta pra dar um Draw 2 Relics Sai, ativírus 2 Relics Eu gostaria que fossem 3, mas eu não tenho slot pra isso, por enquanto Depois eu analiso de novo o deck Vendilion Click Não tem como jogar a América sem Vendilion Click Ela é uma carta muito boa 2 Electrolisar que dispensa apresentação 2 Comandos 2 Heredites Supremos A Jani Vendilion Click, ele é a cara do controle de América Ele é a cara do controle, não adianta assim Eu não consigo ver um American Full Control sem a Jani Quando ele entra, ele coloca uma presença de board cabulosa Então não tem como ficar sem Continuando Keranus E 5 Revelations Pulando pro sideboard 2 Celestial Purge 2 Stone Sines 2 Spell 1 Hand in Volley Egg of Gods 2 Crumble to Dust Que estão em fase de testes Que eu não sei se eles vão ser tão bacanas ainda 1 Counter Flux 2 Rare Tears 1 Relíquia de Progenius E 1 Explosivo Fabricados Esse é o deck que eu estou jogando Já vamos emendar lá no lobby Jogar contra... Opa! Esse cara não Vamos lá Essa versão de América pode não ser assim A mais ideal e tal Não é a versão que mais me agrada A versão que mais me agrada Ela usa... Ela usa Anjos, né? O... O Restoration Angel Por causa da... Assim... Você transforma 4 Snapcaster em 8 basicamente E ele é um puta de um beater Muito bom Então a versão que mais me agrada Ela é quase mid-range Mas eu tentei fazer apenas uma versão mais... Mais focada Perto daquela versão anterior Que ganhou no 5.0 aí Vamos lá 3 lentes sem fonte de mana vermelha Porém eu tenho o Remand Snapcaster E um Path to Excite A gente vai manter Porque a gente está no draw Giovini quase nunca ganha no dado Ilha Serum Visions Não seja outro Greek que se encontrou Que eu vou ficar chateado Vamos lá Vamos baixar o halide fountain Virada Vamos esperar o que ele tem aí Bem Enquanto essa Footed Strand Não mostrar A sua cara A gente não tem muito o que fazer Vamos portar essa ilha De pezinha mesmo Queria muito ter um Shadow of the Out Note agora Que ele vai estourar a Fat dele É a hora que você faz o cara perder um turno Uma Breeding Pool Parece um Escape Shift Bem Muita característica de Escape Shift Ok O Escape Shift é um deck que Assim Ele precisa de tempo Dessa forma Eu vou baixar o Snapcast Que vai começar a bater já Parece meio suicida Mas não é Vamos lá Vende-lhe um clique Não Ah Tá Bem O deck do cara É Um Twin Com verde O Tarmo Twin Ou aquele Ah Tchau É aquele um que usa Hunt Master of Fells Bem Nós vamos ter uma certa dificuldade De ganhar esse deck Eu estou pensando seriamente Em já destruir uma Lend dele A Stomping Ground E tentar ganhar no tempo Vamos que vamos Tá semana vermelha agora Mas ele pode buscar Vamos ver Provavelmente outro Deceiver is Ark Tá lá Eu vou tentar no Remand Ou melhor No Manalik Não tem Dispel Vocês entenderam Por que eu baixei o Snapcaster Eu estou agredindo Dois em dois A gente está indo A gente já matou Dois Deceiver is Ark Dele Ele vai buscar Alguma coisa Com o Ponte Vermelha Vamos lá Não duvido nada De entrar o Hunt Master Agora Não entrou Por enquanto Colocou as duas cartas No fundo Então as cartas Não são relevantes Para ele Quero muito Shadow of the Out Agora Amigo Não é Shadow of the Out Vamos lá Snapcaster Bate lá Japonês Nesse momento A gente está ruim Mas está bom Precisava de uma lenda vermelha Search for Tomorrow A la parte do Escape Shift Esse deck Ele é um mutante De Escape Shift Com Twin Eu já vi essa versão antes Por isso que assim Não deixou de estar tudo errado Olhar Assim De tudo certo O cara está arriscando Outro Search for Tomorrow Ok Pega a sua lenda Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete Ele consegue combar No próximo turno E eu não tenho muita resposta No momento Pronto Minha resposta acabou de vir Bem A gente tem que torcer Para ele não ter comando Na mão Vamos lá Ele vai ter que usar Escape Shift Uma, duas, três, quatro Mana Ele tem oito Vamos ver o que dá Ah lá Escape Shift Bem A gente usa Shadow of Doubt Para ele não procurar Vamos ver com o que Ele vai tentar Anular isso daqui Não sendo um comando Tá bom Remand Vamos lá Tá no lado Ele não vai poder buscar Acabou de perder um Escape Shift E ele tem uma carta na mão apenas Se ele não matar esse Snapcaster A gente ganhou o jogo Tá lá Snaps Eu vou pegar uma montanha básica Para perder menos vida Vai na vida Beleza Ganhamos o Game 1 Vamos para o Side agora Papo reto Nós temos problemas Primeiro Supremo o Verdict Não vai adiantar muito O problema desses decks Híbridos É justamente o fato De você ter que se preparar Para dois decks Não apenas para um A gente tem que colocar Dispel e Counter Flux No nosso match Para conseguir Assim Ter uma vantagem Contra A Counter War Rending Volume Para o combo De Splinter Tem Crumble to Dust Eu não vou arriscar Colocar Crumble to Dust Celestial Purge Para o combo De Splinter Tem é interessante Mas eu não vou mexer Com isso ainda Eu vou tirar Uma Jane Por mais estranho Que possa parecer Porque Apesar que ele ganha vida Eu vou continuar Eu vou deixá-lo aqui Por enquanto Eu vou tirar O Keranos Então E vou tirar Um dos Remains Um dos Remains Bem Por enquanto É o side Que eu quero Vamos para o game 2 Uau Quanta land Quanta land Quanta land Assim Pouco sinérdica Nós vamos equipar Por que nós vamos equipar Porque a gente tem Counter Flux E tem Remain É no Counter Flux A gente Ele pode tentar combate Que não dá nada Dá uma segurança Da porra Para a gente Bem Agora nós temos Um pequenino problema Se eu baixar Colonade A Soul for False Eu não vou ter A mana Para ela A gente vai ter Que contar turno Daí Eu não vou usar Nada também Diferente Então pode ser sim Eu podia ter Tirado Path of Exile É duro Gente Sair de água Entre esses decks Assim Híbridos Ele deixou Duas manas Abertas Propositalmente Eu não sei O que ele vai Usar Mas vamos lá Não fez nada Tando em perdedores De vida A toa Bem Ele não vai tentar Baixar a exarca Pelo menos Na teoria E o feitiço Pode virar Contra o feiticeiro Se ele tem Duas manas Abertas Ele pode usar Shadow of Doubt Quase ninguém Usa essa carta A não ser Eu Mas vamos lá Né Ele não tem Ninguém usa Essa carta Soap Perder um Land Drop Isso é Ótimo Pra gente Vamos ver Se ele vai Baixar a exarca Agora Provavelmente Exarca Ou vendilha um clique Não Bem Tá com cara De vendilha um clique Ele esperou o draw Vendilha um clique Exatamente Ahn Não Volta ela pra sua mão Agora Agora também tem Uma vendilha um clique Tomara que ele perca Novamente Não perder o land drop Dessa vez Dessa vez Dessa vez Ah lá Ele vai tentar Novamente Antes do draw Dessa vez Ahn Ok Ok Eu tenho Duas opções Vai dar raio Vai dar raio na minha Vendilha um clique Apesar da gente Apesar da gente Ter path Ahn Eu vou precisar Para tirar Dessa vez Aqui Vamos ver o que Ele vai tirar Da gente Se ele for esperto Ele tira Counter Flex Vamos ver Não Tirou os spells Né Ok Tirou os spells Né Vamos lá Ghost quarter Vai me ajudar Na missão Aqui Ele tem Dois remens Um comando inútil Na mão dele Eu não vou lembrar De outras cartas Um raio Bem Ahn Vou baixar Essa planície O jogo Tá truncado Cada um Sabe O que O outro Tem O que Que é Isto Eu nunca vi Essa carta Mas que carta Mais maldita Oh yeah Eu não vou deixar Isso entrar não Eu gosto Do Opa Eu gosto Das coisas Minhas coisas Anulando coisas Você pode Enfiar O seu remandio No nariz Nesse momento Ele vai Provavelmente Usar No ice Pra voltar Pra mão dele Ok Vamos fazer Uma surpresa Pra você Agora Amiguinho Ahn Vamos tirar Essas Sim Vem Sua E Será que Você tem Mais lend Básica Vamos tirar Essa Bridging Pull Também Ele tem Ilha Básica Mas eu já Vou encher O saco Ah lá Ilha Básica Ui Por um Round Isso Machucou Hein Bem De qualquer Forma A gente Deu Uma Boa Atrasada Nele Agora Ele Só pode Usar Um Remind Ele Vai Usar Aquele Maldito Encantamento Olha lá 4x4 Elemental Caramba Cara É Vou deixar Entrar Né Fazer O que Bem Vamos dar Uma Hilux Nele E Vamos Começar A Agredir A gente tem que aproveitar o momento aí Esse Shadow of Dobs Está guardadinho Para esse Search for tomorrow A Minha pergunta Agora é Ele ainda está com os Dois Reminds na mão Ele está com o comando Ele está com o raio Ele vai conseguir usar os um remand Só A minha pergunta é se ele tem saraivada Mas eu não vou arriscar não Vou guardar essa maninha bem no coração Então O problema de eu usar É essa bosta Eu vou deixar ele pegar esse terreno Vamos lá Eu sei que foi complicado Agora Eu esqueci dessa maldição Aqui Cara Eu gostei muito De Lauren Eu nunca tinha visto Sai de casa Achei uma carta bem bacana Não Ok Vamos lá A gente tem que agredir Raio Ok Na todos os raios Na nossa Colonnade Ok Aqui eu vou achar Snapcaster Vamos ver o que ele vai fazer Eu quero que ele gaste Os anulas dele Ele tem mais um remand Na mão Provavelmente Sim Eu vou usar pra rai Na sua fuça Ele vai dar remand Nesse lightning hill Nessa bolt Manda ver Amigão É isso aí Bem Ele tem um comando E outras três cartas Que eu não sei Nós vamos saber agora Uma delas Pelo visto E a Seversark Ok Não Você não vai ser noob de encantar agora Cara Tá bom Você não tem haste Ele tá todo tapado Tá Tchau Tipo Foi mal Cara Tem que ser pra frente Gente Isso é um erro Muito comum Da negado a fazer Muito comum Mesmo Bem Como ele já consegue buscar O terreno Eu vou Eu vou dar um draw Aqui Então olha É uma land Não vou dar elemental Pra ele Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Tomara que ele não tenha Escape Shift Na mão Se ele tiver A gente perdeu Não Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Se ele tiver A gente perdeu Não Ele não tem Escape Shift Pelo menos não Usou É Tomara que ele não tenha Raios de novo Ó Não Tá Snapcaster Snapcaster Para que Meu amiguinho Lightning Bolt Ok Vamos ver Defendeu Desistiu De defender Defendeu Ele vai dar Esse raio Na minha cabeça Não sei que ele tenha Mais Um raio Na mão Na minha cabeça Mesmo Vamos ver Se ele deu O Draudo Ok Caramba Um de vida Um de vida E ele tem Um comando Crítico Certíssimo Certíssimo Amigo Tá agindo Na segurança Nós vamos demorar Mais um turno Ainda Manalique Tentar com alguma Carta suspensa Não Bem Contra O combo Do Escape Shift A gente tá seguro A gente tem duas Respostas aí Quanto eu compro Do Splinter Tem Bem Não sei Snapcaster Made Para Comando Ele vai usar Comando Crítico Ok Muito bem Eu não vou Anular Não sou louco Porque esses dois Caras aqui Não Ele vai voltar Minha Celeste A Colônia Pra minha mão Só que eu vou Comprar um raio Cara Porra Não é um raio Vamos lá Vamos lá Tá lá Colônei de novo Vamos ver o que ele vai fazer agora Comprou mais uma Land É Se a gente não quiser perder A gente tem que usar E vai vir bicho grande Olha lá Trigou os dois Tomara que nesse draw Vem algo útil Eu espero mesmo Que nesse draw Vem algo útil Senão eu tô morto Remed Não É Nós ganhamos Por causa da Colôneide Pode colocar 65 Elemental Aí Que não vai adiantar Amiguinho A Colôneide Vai Colocar você No colinho Dela É bicho É bicho Ainda bem Que é nessa É Eu já vou matar ele Já Não vou Não vou esperar Não Não vou esperar Colôneide Não Tá lá Pode colocar 65 Elemental Gostei Gostei muito Dessa Dessa Carta Eyes of the Wisent Ai que burro Ai que burro Ai que burro Ai que legal Como eu sou uma anta Nossa cara Eu sou muito burro Eu virei a mana errada Mas tudo bem O jogo está ganhando de qualquer forma Eu vou comprar Eu vou comprar mais uma carta Aqui por esporte Deixa ele pôr mais elemental Como é que vem um raio né Para corrigir a minha bobagem Não deveria ter virado a mana branca Mas enfim gente É o sono Tio Vini está bem cansado 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 mesmo Nossa que bosta Olha lá Colôneide 2, 3, 4 Ninguém tem alcance não né Não 5 Menina Colôneide E Acabou Ok Acabou 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 Isso aí Ganhamos esse jogo Obrigado